Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, reino do Bigamers Fandos, trazendo pra vocês mais um vídeo de Gist Impact, mais o XE Só que hoje um outro canal que eu não tô acostumado a gravar, que é a primeira vez que vou gravar desse canal Que é o AC Antem, eu acho que é assim que se fala o nome, que é o XE da Fiche, o Aifu Blade Vamos ver como é que tá isso aqui, lembrando que o link original está na descrição Lembrando que se você é novo no canal, não esquece de se inscrever, deixar o like aí que é vídeo todo dia E vamos ver, só pelo início do vídeo já vamos ver que isso aqui vai ser brabo, hein Deixa eu aumentar o volume, vamos lá Esse é bom, hein Ó, pior que esse é que você é antigo já, mano Vai todo mundo pra vala Ó Ó, o XE do canal dele é bom, mano A ficha é barba Se você botar ela C6, filho, ela praticamente vira uma T5 Como esse é um XE antigo Não vai tá dando muito dano, até porque não é o foco do XE, né Tá usando o arco enferrujado Ó, leva do boneco tá level 69, mano Acho que o vídeo tem três meses atrás, eu vou ver quando acabar aqui Não sabia que dava baú aquele bagulho não Tomando o choque do eletro ali, ó Tomando o choque do eletro ali, ó Nossa, ele errou, mano Agora pegou Pô, esse aí tá meio vesgo, não tá, não? Caralho, o maluco é cego na mira, hein Morreu Mano, olha a dificuldade que esse cara tem pra matar a ruína, mano Maluco, ele bugou, mano E não morreu ainda, mano Vai, filho, solta um X e você mata ele Agora ele conseguiu matar Nossa, bugou muito, mano Fazendo a macumbinha dele ali, pá Ó Água tirando, vaporize Não morreu afogado, mano Ele ficou debaixo d'água pra ter morrido afogado, ó De novo ele vai botar o escudo Meu Deus, mano Vai, rapa, grita, hein Mas teve esse aí que você é da ficha, hein, mano Mano, muito bom Comenta o acessório O foda é que ficou curto, né, mano O vídeo ficou curto Deixa eu ver de quantos meses é atrás, ó Ó, dia 13 de dezembro de 2020, mano É praticamente seis meses Quase seis meses Seis meses, na verdade, já é dia 16 Então, galera, comenta o que vocês acharam Eu gostei do XE, teve umas partes ali Peculiares e tal Lembrando, se você é novo, se inscreve, beleza? Que eu tô postando vídeo de XE Todo dia, beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui É isso aí, até o próximo vídeo Ele manda que o link original está na descrição É isso aí, até o próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!